Sem SUS é a barbague do Dr. Drauzio Vaghella. A frase, diz ele, não é minha, mas traduz o que penso. Foi dita por Gonzalo Vicina, da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos sanitaristas mais respeitados entre nós, numa mesa redonda sobre o rumo do SUS, na Fundação Fernanda Henrique Cardoso. Estou totalmente com ela, pela simples razão de que pratiquei medicina, diz ele, por 20 anos antes do SUS. Talvez, diz ele, vocês não saibam que naquela época só os brasileiros com carteira assinada tinham direito à assistência médica pelo antigo INPS. Eu sou daquela época. Eu só podia consultar mediante a carteirinha do INPS. Os demais pagavam pelo atendimento ou faziam fila na porta de meia dúzia de hospitais públicos espalhados pelo país. Ou dependiam da caridade alheia. Concentrada nas santas casas de misericórdia e em algumas instituições religiosas. Eram enquadrados na indigência. Passei por esse período, presidente. Eram enquadrados na indigência social ou trabalhadores informais. Os do campo, os desempregados e as mulheres sem maridos com direito ao INPS. As crianças não tinham acesso a pediatras e recebiam uma ou outra vacina. Em campanhas bissextas, organizadas nos centros urbanos, de preferência em períodos eleitorais. Então, 30 anos atrás, eu falo com orgulho e me identifiquei com o artigo porque eu estava lá. Há 30 anos atrás, um grupo de visionários ligados a uma visão de esquerda progressista e de aspecto político, defendeu a ideia de que seria possível criar um sistema que oferecesse saúde gratuita a todos os brasileiros. A todos. Parecia a sonho de vagação de sonhadores, sentavam nos corredores do parlamento para convencer deputados e senadores da viabilidade do projeto. Achei que levaríamos décadas e décadas para dispor de recursos financeiros para a implantação de políticas públicas com tal alcance. Menosprezei, diz ele, os constituinte. Eu agradeço a ele, nesse momento, pela simplicidade e a grandeza do artigo que estou lendo. Aí disse o doutor, menosprezei a determinação, o compromisso com a justiça social e a capacidade de convencimento desses precursores. Em 1988, escrevemos na Constituição. Sim, escrevemos. Não é os constituintes. Todo o povo brasileiro escreveu na Constituição. Saúde é direito do cidadão, é dever do Estado. Por incrível que pareça, poucos brasileiros sabem ainda hoje que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que usou levar assistência médica gratuita a toda a população. Mais de 200 milhões. ele deu o exemplo. Nenhum país com mais de 100 milhões teve ousadia. O Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, teve ousadia a dizer, saúde é para todos. Falamos com admiração. Do sistema de saúde, nós temos uma mania de elogiar, e não estou aqui também dizendo que não pode elogiar. Falamos com a admiração do sistema de saúde da Suécia, da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, sem lembrar que são países pequenos, organizados, ricos, com tradição de serviço de saúde pública, instalados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, diz ele aqui. Ele vai além e diz, sem menosprezá-los, garantir assistência médica a todos em lugares com essas características é fácil, é brincadeira de criança. Perto do desafio de fazê-lo num país continental como o nosso, e aquele edaldado, com 210 milhões de habitantes, baixo nível educacional, pobreza, como disse muito bem a Sra. Dela Simone, somos o país da maior concentração de renda do mundo e aumenta a cada ano que passa. Os mais pobres ficam mais pobres e a concentração de renda aumenta. Pobreza, miséria e desigualdades regionais e sociais, de dimensões só das nossas, no mundo todo. Para a maioria dos brasileiros, infelizmente, a imagem do SUS é a do pronto-socorro, com maca no corredor, gente sentada no chão, a fila de doentes na porta, tamanha carga de impostos, para isso reclamam todos. Mas esquecem-se de que o SUS oferece gratuitamente o maior programa de vacinações e de transplantes, sim, de transplantes de órgãos do mundo. Nosso programa de distribuição de medicamentos contra a AIDS, por exemplo, revolucionou o tratamento da doença nos cinco continentes. Não percebem que o resgate chamado para socorrer o acidentado é de quem? É do SUS. Nem que a qualidade de transfusões de sangue nos hospitais de luxo é assegurado por quem? Por ele, pelo SUS. Nossa estratégia, nossa estratégia, saúde da família, com agentes comunitários e equipes multiprofissionais, que já atendem de casa em casa dois terços dos habitantes, é citado pelos técnicos de quem? da Organização Mundial da Saúde como um dos mais importantes do mundo. Pouquíssimos têm consciência de que o SUS é disparado, é disparado o maior e o mais democrático programa de distribuição de renda do país e, por que não dizer, do mundo. Perto dele, a Bolsa Família não passa de uma pequena ajuda. Enquanto investimos no SUS, cerca de 270 bilhões anuais, o orçamento da Bolsa Família mal chega a 10% disso. Os desafios são imensos. Ainda nem nos livramos das epidemias de doenças infecciosas e parasitárias e já enfrentamos agravos que ameaçam a sobrevivência do serviço de saúde pública dos países mais ricos, envelhecimento populacional, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, degenerações neurológicas. Ao SUS faltam recursos. Eu sei que faltam e temos que trabalhar para que seja aportado o mais recurso dizerem. E gestão competente para investi-los de forma que não sejam desperdiçados, desviados pela corrupção ou para atender os interesses paroquiais e, sobretudo, continuidade administrativa. Nos últimos 10 anos, tivemos 13 ministros da Saúde. Apesar das dificuldades, estamos numa situação incomparável, incomparável à de 30 anos atrás. Devemos defender o SUS, sim, nos orgulhar da existência dele. Senador Messias de Jesus, os planos de saúde agora dispararam os preços. Mais de 3 milhões de pessoas abandonaram o plano de saúde. E se não tivesse o SUS? Para onde iriam essas 3 milhões de pessoas? Temos em torno de 13 milhões de desempregados. Quem atende eles? O SUS. O mesmo número, mas que seja 13,5 milhões de pessoas que vivem no estádio de miséria absoluta. Somando aí, 26 milhões e meio de pessoas. Quem atende eles? O SUS. 5 milhões de desalentados. Que já não procuram mais emprego, desanimaram, não procuram. Estaremos chegando já aí, nos mais de 30 milhões de pessoas. Quem atende é o SUS.